Salve, salve galera! Meu nome é Erika Ferreira e esse é o meu, é o seu, é o nosso canal Seis Quadrinhos. Hoje dia 25 de janeiro de 2020, feriado na cidade de São Paulo, quer dizer feriado para algumas pessoas. Eu, por exemplo, trabalhei porque afinal de contas alguém tem que pagar pela ração do gato e pelos gibis comprados. O vídeo de hoje, galera, é o vídeo que eu queria ter feito em primeiro lugar no canal, porém algumas coisas acabaram ultrapassando a ordem de prioridade e furando a fila. O vídeo de hoje é para falar sobre gêneros de quadrinhos, assim como a gente tem gêneros de filme, gêneros de livros, a gente tem também gêneros de quadrinhos. Vou começar pelo gênero infantil, conhecido por todo mundo praticamente, que é Turma da Mônica. Quem nunca leu Turma da Mônica que atire a primeira pedra? Normalmente este tipo de quadrinho aqui, eles ajudam a gente, pelo menos aconteceu comigo no início, quando a gente está começando a ser alfabetizado. Os gibis da Turma da Mônica, eles costumam ser introduzidos para incentivar a leitura. Inclusive, o canal tem o intuito de incentivar a leitura também, por isso fazendo este vídeo, apresentando gêneros para quem pensa que quadrinho é só um tipo de história. Na verdade, existem vários tipos de histórias, vários gêneros. Outro gênero muito comum, quase caiu aqui, super-herói. Quando a gente pensa em quadrinhos, geralmente, como eu tinha dito em um dos vídeos, vem na cabeça. Turma da Mônica e super-herói, então um clássico, formatinho de herói. Depois a gente tem gêneros para adolescente, gênero mais juvenil. Um exemplo aqui, Turma da Mônica Jovem ou Geração 12 também, que é da Turma da Mônica. Vídeo sobre personagem do Mr. No, que eu postei também anteriormente. Mais uma vez aqui o Mr. No, um formato italiano, um gibi bastante antigo aqui, da editora Record. Esse é um dos meus personagens favoritos, como eu tinha dito no outro vídeo. Por quê? Porque depois que ele luta na Segunda Guerra Mundial ou na releitura na Guerra do Vietnã, Mr. No, ele vem morar no Brasil e a maioria das aventuras dele se passam na floresta amazônica, na região da Amazônia. Então, o gênero de aventura é o caso do Mr. No. Aí eu tenho um gênero de ficção científica, que é o Nathan Never, que também é da Bonelli. O Mr. No, aquele que eu falei da editora Record, ele tem lançamentos também em formato italiano lançados recentemente pela editora 85. O Nathan Never, relançamento no Brasil, é pela editora Mythos. A gente vai fazer um vídeo futuramente falando só sobre editoras. Tá um pouco escuro aqui, porque infelizmente eu não tenho iluminação, ainda não dá pra fazer esse tipo de investimento no canal. Aí, ó, um outro gênero de aventura, Nicky Ryder. Nicky Ryder tem histórias bem legais. As histórias dele, elas parecem no início um pouco óbvio aquilo que vai acontecer, mas dá uma reviravolta no meio e surpreende bastante. Então, é um título bem bacana também. Outro título, esse aqui, de terror. Não é um terror tão pesado, mas já é considerada uma história de quadrinhos no gênero de terror, que é o Dylan Dog. Dylan Dog também lançado pela editora Mythos aqui no Brasil. Originalmente um título da editora Bonelli, que é italiana. Dylan Dog é um título bem conhecido também, bem famoso. e bastante procurado, bastante adquirido aqui no Brasil, bastante lido. Assim como o Martin Mister. Martin Mister também, originalmente editora Bonelli, lançado pela editora Mythos no Brasil. Martin Mister, pra quem lembra, não sei se é da época de vocês, tinha um desenho chamado Carmen Sandiego, que tinha algumas histórias de aventura, mistério, misturado com fatos históricos. Por exemplo, esta história aqui, ela fala dos guerreiros de terracota, dos guerreiros chineses. Outro título, junto com o Tex, Julia Kendall é o meu personagem favorito. Essas histórias aqui, elas são de arrasar, aprendem do começo ao fim. Tanto dessas histórias do Julia On Demand, que é a Julia Nova série, que foi relançado desde o número 1. Tanto esse quanto a série regular, que já tá no número cento e poucos aí. Julia Kendall, Aventuras de uma Criminóloga. Então são histórias pra desvendar crimes, mas são histórias assim, a inteligência da Julia pra desvendar os crimes é uma coisa assim, fantástica. Então, muito bom esse título. Vou fazer um vídeo só comentando essa personagem aqui. Zagor, também editora Bonelli, lançado também pela Mythos. Zagor, são histórias meio que místicas, um pouco de, sei lá, de feitiçaria. Estilo meio Tarzan, também lembro um pouco Tarzan, porque as aventuras dele se passam, a grande maioria, na selva. O Zagor, que é o herói da machadinha. Meu queridíssimo personagem favorito, motivo de eu ter voltado a colecionar quadrinhos, que é o meu querido Tex, gênero de faroeste, de western, bang bang. Tudo isso numa HQ. Isso aqui é praticamente um filme dentro de um quadrinho. Clássicos de literatura, também lançado em quadrinhos. Neste caso aqui eu curti isso, tem alguns outros títulos. Só pra vocês terem uma ideia, eu nunca cheguei a ler o livro na época de escola, que era obrigatório. Eu detesto coisas obrigatórias. Não cheguei a ler o livro, mas a história em quadrinhos eu curti bastante. Um gênero adulto, mais cabeça. Adulto, quando eu digo, não quer dizer que é pornográfico e nem erótico. Embora existam histórias em quadrinhos também de gênero pornográfico e erótico. Isso aqui é uma história bem bacana de um rapaz, que é o David, que é um escultor que deseja deixar suas obras, ser relembrado por suas obras por anos e anos e anos. Aí ele faz um pacto com a morte e nesse pacto ele consegue transformar qualquer material em escultura. Só que em troca ele só terá mais dois meses de vida. E durante este período ele conhece o amor da vida dele. Então acontecem várias coisas aí nesse período de dois meses. E é um título bem reflexivo, achei muito interessante. Foi o primeiro gênero diferente do que é mais conhecido de história em quadrinhos. O Herói, Turma da Mônica, o Tex, que era bem conhecido também. Antes de adquirir o Tex, eu acabei comprando essa HQ do escultor. E, poxa vida, achei muito da hora. Do começo ao fim também, eu lembro que quando eu tava acabando eu queria ler, 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 ler pra chegar logo no final e ver como que ia ser. Embora eu soubesse o final, eu queria ver qual que era o decorrer dessa história que foi muito, muito, muito bacana e me prendeu bastante. Aí eu tenho dois gêneros aqui que falam sobre preconceito. E um outro gênero, esse aqui é um mangá, o marido do meu irmão, que vai falar, obviamente, sobre preconceito contra homossexualidade. Também bem bacana, isso daqui tem uma história assim por trás. Na verdade, não a história da história, a história minha lendo este quadrinho que um dia eu conto pra vocês também. Quadrinho bíblico, sim, temos quadrinhos de cunho religioso. Então, um quadrinho bíblico. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o cinema, ele é considerado a sétima arte. Os quadrinhos, eles são considerados a nona arte. Tem lá uma escala, não de maior nem de menor importância, mas quadrinhos é considerado a nona arte. Então, tem alguns prêmios relacionados a quadrinhos. A gente tem o prêmio Jabuti, que é um prêmio de literatura, um prêmio brasileiro. Foi criado, se eu não me engano, em 1958. Aí tem o prêmio HQ Mix, que é de 1988, se não me falha a memória. E tem o Oscar do quadrinho, que é o prêmio Wisner. E eu tenho algumas obras aqui do Will Wisner, que é quem dá nome ao Oscar dos quadrinhos. Essas HQs aqui eu consegui num grupo do Facebook, um grupo de leilão. Rolou uma treta lá pra eu conseguir arrematar e consegui arrematar. São seis histórias do personagem Spirit, que é um dos personagens mais conhecidos do Will Wisner. Esta edição aqui, por exemplo, a de número um, ela tem um autógrafo. Não tá dando pra conseguir ver? Deixa eu ver... Aqui, ó. Um autógrafo para um tal de Egídio, que eu não faço ideia de quem seja. O autógrafo é original, porque eu pesquisei na internet e não sei quem é Egídio, mas eu tenho uma HQ autografada por Will Wisner. Bom, então, em relação aos gêneros, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Aí a gente vai falando mais um pouquinho sobre os formatos da HQ em um outro vídeo, sobre as editoras também em um outro vídeo. Eu pretendo fazer vídeos relacionados aos personagens que eu apresentei aqui neste conteúdo de hoje, né? O que eu queria pedir pra vocês encarecidamente? Vocês podem perceber que meus vídeos, eles não têm monetização. Mas eu precisava, principalmente, que os meus amigos curtissem, visualizassem. Muito importante. Assistam os vídeos. Curtam. Não vai cair o braço de vocês se vocês curtirem. Dá uma força. Ah, não quero assistir. Não me interessa este assunto. Pelo menos dá um curtir, dá um joinha aí pra ajudar a divulgar o canal. Mais pra frente também eu explico melhor qual é o objetivo do canal. E ele tem dois objetivos principais e garanto a vocês que são objetivos nobres. Então, dá uma forcinha aí, galera. Por hoje é só. Até mais!